Boa tarde que aqui já é de tarde, saímos do bar, ontem a noite, chegamos em Madrid hoje de madrugada, de noite escuro, descarregamos o caminhão, já viemos para o local de carga, carregamos isso aqui ó, chips e palomitas, que milagre, ganhamos, nunca se ganha nada aqui, ganhou dois pacotinhos, o homem deu. Empresa pobre dá mais do que empresa rica, rico não dá nada a ninguém, rico só dá emprego, já está bem bom né. Bom, nós vamos sair aqui de Madrid, direcionado a Tui, e esse pacote tem um negócio de abrir aqui no meio e correr, olha só, tem um picotado para abrir aqui no meio, e esse aqui eu abri aonde? Ah, mas esse não tinha, bom, nós vamos comer essa porcaria aqui, beber um café, que a gente já almoçou, franguinho, frango não, asa de frango com, puta, Jesus que barulheiro. Olha, tinha o rato roendo. Almoçamos, asinha de frango com salada, de manhã eu fiz ali para nós comer ninhos, vou mostrar para vocês o que é ninho. É assim, corta o repolho, fininha a cenoura, bota ovos, duas colheres de aveia, uns quatro ovos, duas colheres de aveia, sal, queijo ralado, faz um ninhozinho na prancha, na frigideira, faz um buraquinho no meio e bota um ovo dentro, depois vira de um lado e vira do outro. E comeu o café da manhã, o lanche da tarde, o jantar, estava uma delícia. Depois almoçamos, e agora vamos comer essa porcaria aqui, né, ganhando, vamos comer. E vamos aqui sair de Madrid. Essa aqui é a, o que é correr? Estrada é essa, que é o correio que está dirigindo. Ah, essa eu não sei, essa é uma M506. M506? Deixa eu limpar esse para-brisa aí. Pronto, melhorou. É assim, é, o correio encostou o caminhão ali, né, no lugar para carregar, no meio da rua. E eu fui preparar o almoço. Depois o correio veio e disse que ele não pode carregar o caminhão. Porque aqui em muitos lugares é o motorista que carrega e descarrega. E pegou fogo ali, ó, queimou tudo a beirada. E agora o senhor falou para o correio, que tem uma lei aqui na Espanha, que é proibido o motorista do caminhão descarregar e carregar o caminhão. Ô, céus! Ô, leizinha bendita essa, viu? Porque às vezes é só um palete ali de mil quilos e o motorista tem que ficar arrastando as paletes e depois conduzir as quatro horas e meia dele. Não acho justo, né? E além de tudo, a empresa deixa de botar um empregado, um funcionário. Emprega uma pessoa mesmo, porque todo mundo diz que chega lá. É ele que descarrega o caminhão. É ele que carrega, a empresa não contrata o empregado, né? Pelo menos assim dá emprego para mais um. E o senhor disse o Correia, vou procurar saber mais sobre isso, que se a polícia chegar ali e pegar o motorista carregando o caminhão, quatro mil euros, eu disse quatro mil euros, de multa para a empresa, o meu patrão, e quatro mil euros para o cara que está dono da mercadoria. Porque muitas vezes a gente chega cansado, querendo dormir, para o caminhão, em alguns supermercados aí, uns logísticos aí que a gente não convém falar os nomes, e é o motorista que vai lá puxar palete. E aí se não for, entendeu? Tem que ir lá puxar palete. Palete, paletes às vezes, porta palete manual, às vezes nem elétrico, é palete de mil quilos, mil e duzentos quilos. Nossa, Deus do céu, o cara se mata. Nós temos um colega de trabalho que caiu dentro do frigorífico, quebrou a perna, né? O Femo, não foi? O baqueiro? Lá na Holanda. E eles pediram, pelo amor de Deus, para não falar que tinha caído dentro do caminhão lá na empresa. É, entendeu? Se eu cair dentro do caminhão, aqui dentro, igual já aconteceu, de cair ali dentro, sei lá, lavando, jogando água, limpando, puxando rodinho, varrendo, é uma coisa. Agora, carregando e descarregando, se tiver um acidente dentro de uma empresa ali, entendeu? É por isso que muitas vezes a gente vai em determinadas empresas e eles não deixam o segundo motorista entrar, como no caso eu, sou o segundo motorista, né? Eles não deixam o segundo motorista entrar. Ou entra eu ou entra um dos dois. Eu, como não tenho força para puxar palete de mil e duzentos quilos, entra sempre para correr, afirma, não é? E muitas vezes eu fiquei do lado de fora, Ferreiro Rocher, Coca-Cola, isso não pode falar nada. Então, o que é que acontece? É justamente por isso, por questão de segurança. Se tiver um acidente, qualquer coisa, só tem uma pessoa lá dentro. Porque se tiver um acidente lá dentro com o motorista, a empresa da onde você está carregando é que é responsável, né? Pela pessoa que está lá dentro. Então, eles, para evitar, deixam o segundo na rua. Vai vendo como é que é as coisas. Agora aqui, nós estamos indo para Tuí. Tuí. Fica lá na Galícia. Pertinho lá de casa. Lembra daquele vídeo que eu fiz quando nós saímos de casa? A gente saiu de casa, entrou na autoestrada. Quando a gente entrou na autoestrada ali, era Tuí. Essa carga é para Tuí. Quantos quilômetros deu daqui lá, Ferreiro? Pertinho. 500 e 80 quilômetros. 500? 500. 580 quilômetros. Pertinho. Quantas horas vai dar? 7 horas e meia. 7 horas e meia. Ferreiro vai sair daqui agora, que ele já saiu dali da cidade. Chegar ali mais na frente, ele pôs o caminhão para mim. Lá perto daquelas montanhas com neve lá, ó. Levou para caramba, ele insistiu. Dá uma olhadinha nas montanhas lá, ó. Olha que branquinha que elas estão lá no fundo. Aí ele passa o caminhão para mim, eu faço 4 horas. E depois ele faz o restante de chegar em casa. Tá? Daqui nós vamos, eu vou até lá em Benevente. Abaixo de Benevente. E depois vai o Correia. Tá dando chegada aí, que horas? 9 e meia. 9 e meia? Ah. O tipo de chips que o cara deu, diz que é um corninho. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Diz que é um corno. Olha o corno. Ah, corno é assim, né? Assim, isso é um corninho. Meu Deus. Olha o porcaria. Opa! Nós temos que ir para lá, né? Vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. Madrid é esse chapadão assim, ó. Sempre. Ah, tem que ligar o transformador, peraí. Bom, nós vamos sair por aqui, saindo de Madrid. Depois eu vou mostrar para vocês um ladeirão que tem ali bonito pra caramba. Vou mostrar mais uns pedacinhos aí. Até enquanto estiver de dia, quando ficar de noite, não vem mais nada ali. Ai, ai. Vamos embora. Vamos sair de Madrid. Bora! Bora andar um pedacinho. Vou tentar mostrar para vocês aqui hoje, porque vocês sabem que aqui na Europa se come muito o jamão, né? Que a gente chama o jamão na Espanha, o presunto. Não é aquele afiambrado que você bota dentro do pão, que muita gente chama de presunto. Aquele cozido. Não é aquele. É aquela perna do porco inteira, que depois corta aquelas fatias fininhas e come cru e etc. E faz lanche. Então, nessa região aqui, eles fazem muito. Ele tem porco preto, que é criado no campo, né? Tem porco de raça, tem porco de granja, tem várias espécies de jamão. Eles matam o porco, deixam aquela pá. Tem a paleta, que é a dianteira, e tem a parte de trás, que é a parte traseira, né? Que é aquele pernil, né? Então, o que é que eles fazem? Mas eles botam aquilo dentro de uma... Tira só o couro. Deixa a parte do couro só porque fica o pezinho. Eles colocam aquilo dentro de um caixote com muito sal. E o caixote é furado, porque é pra salmoura sair embaixo. Aí fica ali pra ir o quê? Uns 30 dias dentro daquele sal. Aquela peça de carne inteira coberta com sal. Muito sal. Aí, depois desse período, eles tiram... É mais ou menos assim. Aí, depois desse período, eles tiram... Passa... Tira aquele sal tudinho. Passa ali uma banha de porco com cúrcuma ou pimenta doce e pimenta do reino. Plasta aquilo tudinho. E eles fazem uns buracos na terra, tipo no Murundu. Quem sabe o que é Murundu? Eles fazem um buraco e penduram aquelas... Tudo pendurado assim no teto. Aquelas pernas penduradas. E eles colocam fogo. Aqueles... Tudo fechado. Tem uma portinha na frente e um chaminé no final. O que é que eles fazem? Eles colocam ali dentro e todo dia eles vão lá e colocam um foguinho naquela... Na entrada, naquela portinha. Bota um fogo ali. Uns pau de lenha ali e bota um fogo. E aquilo é mais ou menos quase igual um forno de fazer carvão. Não sei se vocês já viram forno de fazer carvão, mas é mais ou menos assim. Aí o que acontece? Aí aquela fumacinha, aquela quenturinha, vai passando pelo meio daquelas pernil pendurado, né? Deixa eu passar no pedágio aqui. E aí aquela quenturinha com aquela fumaça vai curando, né? Vai curando. Aí tem... Quando você vai comprar tem presunto, né? Com seis meses de cura, oito meses de cura, doze meses de cura. Isso é o tempo que ele fica lá curtindo, né? Aí quando termina aquilo, eles limpam, né? Pra tirar aquela... Que é aquela gordura, ela vai ficar fumaçada, né? Vai ficar encardida. E eles limpam aquilo, não sei com o que é que limpa. Sei lá, vai ser com pano. Mas não vai ser lavado, não. Deve ser limpado com algum pano, alguma coisa. Aí eles passam outra gordura outra vez. Eles plastificam, no caso, que é pra vender, né? Plastificam a vácuo. Depois botam dentro de uma bolsinha. E depois eles botam nas caixas, né? Pra vender. Ou vem só pendurado. Tem uns que vem pendurado sem plástico, sem nada. E tem umas tábuas apropriadas que você coloca, parafuso. Aí tiram naquelas lanchas fininhas. É coisa cara de se comer. Então daqui a pouco eu vou passar por aqui. E eu vou ver se eu consigo filmar. E mostrar pra vocês os buracos quando eles fazem isso. E esses são os melhores, que são os caseiros. Agora, já nas grandes frigoríficos, matadouros, esse tipo de coisa. Eles devem ter outro tipo de cutiço, né? Deve ter alguma estufa. Não sei, né? É uma coisa que seja um processo mais rápido, né? Não sei como é que é feito. É a nível grande, né? Eu tô dizendo a tradição. Ah, e tem outra coisa. É tradição, principalmente aqui da Espanha. Na escola, as crianças aprendem a cultura, né? Como em todo o país eles ensinam as culturas pras crianças. Aqui, jamão é uma cultura. Faz parte da cultura gastronômica do país. Não é? Jamão. E eles comem aquilo com melão, comem com queijo, comem puro. Eu comprei um pro Natal. Eu nem sei se tem foto aí do que eu comprei pro Natal. Tenho que procurar ver se tem. Correr pra uma casa gosta muito. Eu gosto pouco. Não é muito... Não é muito... E aí você fala, olha, fica igual a carne de sol. Não. Porque a carne de sol você tem que cozinhar pra comer. Ela e você come cru. Cru. Ele corta, tem uma faca fininha pra cortar. Comprida e estreitinha assim, ó. Pra cortar aquelas fatinhas bem fininhas. Pra comer. Né? Vou ver se eu... Chegando em casa eu vou... Mostrar um pedaço que eu tenho lá ainda. Do que eu tenho em casa. Pra cortar aquela fatinha fininha. Mas é legal. É a cultura deles aqui. E nessa parte que eu tô andando aqui agora. Aqui tem muita agricultura. Aqui é trigo. Né? Que eles plantam muito aqui. A maioria parte é trigo. Muito trigo. Aqui tem... Muita granja também de porcos. Muita, 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 muita. Por isso que tem muito esse negócio de... Ah, passei. Acabei de passar aqui em frente. Aqui, vê se dá pra ver pela janela. Uma farinheira aqui. Um moinho aqui, ó. De ralar. Olha ali, ó. Pra fazer farinha de trigo. Entendeu? Então por aqui tem muito... Tem muito disso. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Opa. Olha aí, ó. Isso aqui, ó. Vai ser tudo plantado de trigo. Consegue ver aí, ó. Olha lá. Tudo preparado. Tá tudo arado. É a terra. Arado, gradeado. Prontinho. Hoje eu tô gravando esse vídeo. Hoje, primeiro de fevereiro. Não é? Então, daqui 20 dias, não sei quantos dias, mas já, 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 já estão plantando. Estão plantando. Aí vão plantar aqui trigo, girassol, aveia, cevada, gergelim, milho. Tudo é o que se planta por aqui. Não é? Então é bastante... É só agricultura aqui. Esse pedaço de terra, você vem tudo industrializado. Tudo feito com máquinas. Como é que a gente fala o nome? É... Tudo... É... Mão de obra... Mão de obra mecânica. Acho que é isso o nome. Mão de obra mecânica. Opa. Medina del Campo, daqui 30 quilômetros. Olha aí, ó. Ali tem uma zona industrial ali na frente. E tá tudo preparadinho. Tudo preparadinho. Nós estamos aqui com a carga de batata frita. Vai bem levinho. Levinho, levinho, levinho. Vamos ver como a gente vai descarregar pertinho de casa. Daqui a pouquinho eu vou ligar pro patrão se posso dormir em casa. Tem que pedir, né? Olha os latinhos. A gente geralmente faz muito isso de noite. Sai de Madri já à noite. Daqui lá, no meu patrão, tem 500 quilômetros. Vamos ver o que a gente vê mais aí pra frente daqui a pouco. Tá ficando escuro e ainda não cheguei no lugar que tem as casinhas. Mas eu vou dar um jeito de mostrar. Do mesmo jeito. Amanhã a gente continua. Olha aqui, ó. Os pernil prontos. Vem que bonito. Aí, ó. Aí, ó. 42 reais a peça. 42 euros a peça. Aí, curte, gente. Deixa eu ver quantos meses de cura. 11 meses. Agora eu vou mostrar eles fatiados ali na prateleira. Olha aqui, ó. Fatiadinho já. Olha aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver a paleta aí, ó. Eu não vou comprar o que eu tenho em casa. Os pedacinhos que sobram. Vou fazer comigo. E vende até o pedaço do pé aqui, ó. Não sei porque que serve isso que você passou. E aqui os cozido. Ó. O jamão cozido. Aquele que chama de fiambra. Esse não fica cozido lá. Esse é cozido. Vai ser tudo. Vou botar no sanduíche. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.